Um sonho que se tornou real. O menino de 14 anos, José Vitor, fez hoje a primeira etapa da matrícula no curso de Medicina na Universidade Federal de Sergipe. Era tudo o que ele queria, pisar no chão da UFS, como estudante de Medicina, é claro. E lá estava José Vitor na fila da matrícula. Sempre quis dizer aqui, agora estou me sentindo muito realizado. Emocionada, a mãe registrava o momento tão aguardado. Estou muito emocionada e orgulhosa também do filho que tenho. Eu acho que a emoção está vindo agora, quando vê ele já ter feito a matrícula. O José Vitor virou celebridade aqui na UFS. Muitos fizeram questão de fazer um selfie com ele. O pequeno adolescente de 14 anos, que passou no curso mais desejado entre os jovens, tendo apenas o primeiro ano do ensino médio, chamava atenção no campus da Universidade Federal, em São Cristóvão. A gente fica muito feliz com isso, né? E a história dele pelo Jornal Nacional? Sim, vi, sim. E vi também aqui, no Jornal Local. A minha filha também tem 17 anos e isso deixa a gente orgulhoso demais, né? José Vitor recebeu o carinho de colegas futuros médicos e foi batizado também. Só para a resenha mesmo aqui da galera. Tomara que seja só isso, né? Mas a próxima não me viga aí dos próximos. Uma das colegas de São Paulo passou em segundo lugar, também na cota de escola pública. Foi com cota também na mesma, na escola pública. Sempre estudou em escola pública? Sempre, a vida inteira. A vida inteira desde a primeira série. A estudante é filha do cover do Mr. Bean no Brasil. Estou orgulhoso desses dois garotos aqui. Esse menino, o Vitor, a cara do meu sobrinho, cara, igualzinho, tem até o mesmo nome. Minha filha também agora aqui, segundo lugar colocada, estou emocionadíssimo. Conversa com ele aí como Mr. Bean. A matrícula na UFS ocorre em duas etapas. Esta primeira é uma pré-matrícula para entrega de documentos. Esta fase vai até terça-feira, dia 3 de fevereiro. O próximo passo é a confirmação de matrícula, que ocorre na primeira semana de aula, a partir do dia 30 de março.